E aí rapaziada, tranquilidade e tropa, como é que vocês estão? Não com muita saudade? Tropinha, venho eu aqui pra mais um videozão Como? Quem me acompanha sabe, fiquei um pouquinho ausente das lives Faz um tempinho aqui como eu não apareço aqui no canal Mas eu vou voltar com aqueles videozão de highlight daquele modelo Tô 100% focado no competitivo, então tá saindo um video maneirinho E como é que vai ser a situação rapaziada? Vou voltar a postar, vou postar direitinho pra vocês aí Esses videos que eu tô postando hoje, durante os dias, não são os atuais São os videozinhos meus da época que eu fazia a live ainda Que tá maneirinho Mas vocês vão ver, vocês vão acompanhando a evolução do homem Conforme vou passando os videozinhos que eu for postando Que eu for mostrando pra vocês, entendeu? Então como? Se inscreve, deixa o likezão aí rapaziada Pra vocês poderem acompanhar certinho, entendeu? Conforme vou postando E pra quem quiser saber mais, isso aqui é o meu Instagram Aqui eu vou postar pra vocês quando vai ter vídeo Se vai ser um dia assim ou um dia não, entendeu? Conforme for atualizando e vou ver nos vídeos mais recentes Aí como? Eu vou postando lá também Então já dá aquele follow lá Já se inscreve no Instagram Que porra é essa? Já dá aquele follow lá Daquele jeitão Então é isso rapaziada Agradeço de coração a vocês Tô com muita saudade de fazer live Mas tudo no tempo certo É tudo no tempo de Deus E pra cima, tropa Tamo junto Beijão do Lobo Mal É nóis pra caralho E valeu família Tem gelo, cuzão Tão trocando muito aqui, velho Tão calado comigo Um tiro Deitou? Deitei Calma, calma, calma Tô rilando Não sei, cuzão Tão carinho pra você aí Descimento de Factory Shark Tá na sua esquerda aí já Já vi, já vi um, cara Já vi um comigo Ah, dois Derrubei outro Caramba É nóis aí Dano Cara, eu vou pegar positivo Onde esse cara tava aqui na escada, velho Faz a boa Três e dois Nós vamos comigo Derrubei outro Boa, tô segura, velho Vai, dois comigo Tô subindo aqui, velho Tô subindo, tô subindo Tô nas suas costas Tô à esquerda Tô com a água Tigo, velho Pulando pra esquerda Deu, bobo Pula pra esquerda, cuzão Pulei X, X, X Faz o diálogo, velho Tem que abrir pra esquerda Mas eu pensei que vi, velho O trono é meu Bom, bom Eu dou a direita Quebrado pra caralho, viado Viado, porque aqui Tá bem de loot ainda Ele pisou só, né Vindo pra gente, ô Ô, Alain Vindo pra gente, pai De boca, viado Quebra 80, 90 Um tiro marcado Vou quebrar tudo Vou quebrar o gelo Não, lá embaixo Debaixo, porra Finalizei Viado, eu vou voar Em cima desse cara, velho Vou voar em cima dele Não, vem aqui, porra É outro time, velho É outro time Presta atenção Eu consigo voltar, viado Você sabe quantos é aqui? Eu vi um e um Tem um colado comigo Vamos colado comigo Escuta cá Da esquerda Chega Da esquerda Da esquerda Caralho 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 Eu me fudei Direita, viado Na reta do coração Derrubei um e não faz você Viado Aqui, ó Consegue sair, irmão? Vou tentar Vai, porra Tô medo Tô medo Tô medo da direita Já Tem um corte Quebrou Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem comigo Vem comigo Não sobe não Vamos aqui Pelo postinho, viado Ah, vou colocar contigo Dele com ele, dá Peraí, tô indo Tô medo André, um jogando! Não, não, não é o que. Não, não é o que. Não, não é o que. Sabia que não era. Não, não é o que. Não, não é o que, ó. Peguei, porra, peguei. Sabia que não era o que, ó, viado. Tem time saindo do gás, viado. Time saindo do gás. Vai dropar aqui e vem se for. Viado, é um time inteiro, velho. Boa porra, to subindo É a Lorde, velho, é a Lorde Já tem um em cima do poço, viado Deu o B da direita Deu o B da direita Em baixo, em baixo Em cima também tem, já subiu, já subiu um Deu o B 2 Boa, tem um comigo em cima, tá comigo, viado Vai ruxar em mim Um tiro, deu o B 3, só tem um, viado Deu o B 3, viado Ta comigo, ta comigo, viado Vamos pegar essa roubada, bolada Tá comigo, tá comigo Eu cancerei ele Um tiro, um tiro, sou eu pra caralho Nessa porra, mulher Relaxa, eu vou voar na cabeça deles, viado Vou aí Um tiro, um Eu vou à esquerda, eu vou à esquerda Cuidado, meio Deu o B 1 Deu o B 1 Tá se vivendo, tá se vivendo E aí o outro Mais um comigo Não veio outro Não veio outro Não veio outro Fim gelo na cara, tô jogando nele Fim gelo na cara, tô jogando nele, velho Para, mira e rila, pô Tá sozinho Calma, viado Eu tô com pouca bala de dobro Tô calma, tô calma É os dois comigo Não veio um Tem que ter outro Boa, é isso, caralho Boa, boa 98 Já sabe aqui Salva já Cuidado, a caralho 98, tá? Vem Mano, tem que desenrolar daqui de cima de novo, velho Eu pego Comigo Agora você tá Ai caralho Não me salva, relaxa Eu quero ser salva Pô, só joga pra nossa visão, velho Não tem como nós descer Deu pé de novo aí, ô Acho que foi do caído Não tenho certeza Deu pé de novo, de novo, de novo, de novo Boa, boa, boa Eu me desci por tudo, foda-se Tem cara esquerda, tem cara esquerda já já Você bicho comigo Eu vei dois Joga aí, joga aí, joga aí Vai correr não, não Menos tem que me Vai ser Ah, já tem mais um time Outro time, outro Tem que eu saber Tá na casa verde, tá na casa verde Só na verde? É Mas tá, tem dois aí, velho Tá na madeira, velho Tá na madeira, velho Tá descendo 46 nele, menos 50 Tá morrendo Afinal você não pra cair aí, não, velho Fica aí, um pulou Tá jogando os dois aí Vai pra trás da casa Vai pra trás da casa Vai pra trás da casa Jota já, irmão Fica aí, ô Boa gosto Tem, tem Tem vidro, irmão Menos 80 no outro, velho Menos 80, né Analisa isso aqui Analisa isso aqui Tô encostando Eu não troco Eu não troco Eu não troco Eu não troco Cuidado Ah, eu vou sair quebrando Eu não sei Tô com dois Tô com dois Tô com dois Oh, não é ele Triple kill Tem que ser que você, eu O Jota provavelmente vai ficando guiçado Eu não sei É só um Outro levou três Ai, só até tem um, porra Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo Pega ele 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 Tem que ir ver Que eu fui subindo Acabou assim Se eu subir aqui Eu vou desbocar um cara Isso, a gente matou Ou, oxe Me salvaram Me salvou Quadra kill Ai, que bom, caralho Que mano Quebrou Que zada É a loja, irmão É 800, eu vou dropar aqui Escuta Tem cara saindo da loja agora Pega no dois Um, dois Pega ele, velho Quarenta, trinta e nove É um cara só, viado Crava a mira nele, que ela vai descer, viado Tá na loja ainda? Tem um cara embaixo da gente, porra Caralho, velho BP lá Quebrou Tem um grudado Tem um descero pra salvar ele Trinta e dois, velho Rila, velho Só rila Tem um grudado, velho O grudado tá vindo pra mim, velho O grudado tá vindo pra mim Muito miado Muito miado aqui comigo, velho Olha pra mim, olha pra mim, porra Pulei nele, pulei nele Pode tomar do outro aqui, velho Tô subindo pra vocês, velho Subi Caralho Me esquece, me esquece Tô na negativa aqui, velho Vão roxar dois, velho Três comigo, quarenta e um Quebrou Tô jogando Tobei outro Quebrou Tô mais um Salvando, irmão Salvando, irmão Dá pra me salvar, tá? Eu vei outro No pedrão, velho Vambora Vambora, muito cara embaixo trocada Tô rilando, tô rilando Fila escura de bima aqui Na ruxa, na casale Acabou de lançar cara no meio do morro do 120 Cara subiu no casale da direita também Já vem, vem Bora pegar a banda direita Vou dar 150 150 eu vei Beleza Ó, escuta Outro do time dele já jogou pra... Outra casale da full direita lá, viado Vamo jogando Pra cima, né? É, é, é O time inteiro deve tá lá Porque esse moleque aqui que morreu é super É, 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 é Vamo jogando direita Vamo pegar pela negativa aqui Eu tô com oito balas de 12, velho Cara, só tô aí, irmão Com 38, velho Tá marcando já, eu acho Ou tão trocando Tá marcando, tá marcando, tá marcando Subiram? Eu vou dar 151 151 151 151 74 no outro Parei, parei Deu bem um Boa 150 no outro Boa 150, 150 Deu bem, porra Toma aqui, Jota, na minha reta Colado comigo, colado comigo Dois, dois caras, dois caras Recuaram Pensa sem vida, velho Tem esquerda Pra esquerda Pra esquerda Negativa Põe gelo já, tipo Boa O nome é vocês? Três, velho 751 Não roubei um Tem costa Roubei dois Joga o corpo Joga o corpo Joga o corpo Tomei 750, velho Tomei Tomei Tomei